Ai, meu Deus! É assim que vai ficar. Temos a dispensa preparada e nós já viramos pra lavanderia. Ai, ficou incrível! Você gostou? Você me surpreendeu! Muito bom, né? É, mas esse piso... Isso é pinho, transição, carvalho, transição, carvalho. Hum... Pode ter outro acabamento. Mas não é o piso impactante que essa cozinha incrível precisa. Eu quero que conte uma história só. Acho que é uma boa oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca cheguei a fazer. Dá pra colocar aqui um piso frio muito, muito legal. Tá. Que seja impactante, com o desenho mais pro estilo do velho mundo francês. Eu adoro um piso de madeira original, mas se eu não posso ter isso, então eu vou fazer uma coisa super legal. Bom dia, Ethan! Parece que tá pronto pra começar a lareira, né? Sim, senhora. Eu vou mostrar qual é a minha ideia. Isso é o que a gente tem agora. Eu basicamente quero fazer a partir disso até a borda dessa lareira aqui. Quero que tenha uma coluna de tijolos, basicamente de cada lado. Tá bom. E com tijolos nessa parte, só que um pouco recuados. Trouxe alguns blocos de tijolos. Quero que a argamassa seja uma parte importante desse trabalho. Quero uma argamassa na cor branca, que seja aplicada, espalhada e depois limpa. Pra dar um ar de uma lareira realmente antiga do mundo europeu, que sempre esteve aqui. O piso da cozinha chegou? Aham. Não. Não pode ser o piso certo. Foi o que a gente pediu. Não. É horrível. Vou fazer um piso de tabuleiro com peças nas cores cobre e terracota e com peças em um bege mais claro. E isso não é cobre. Tá mais pra... Horrível. Os colocadores estão aqui hoje. Vão instalar o piso e o backsplash. As de tom bege tudo bem. Tão certas. São as que eu queria. Mas essas nem chegam perto. Eu vou procurar um piso na cor terracota pra trocar por essas. Olha, eles podem ir instalando o backsplash. Mas a gente precisa resolver isso logo. Eu sei. Muita calma nessa hora. Eu confio em você. Ai, nem acredito. Isso é perfeito. Era isso que tinha na cabeça? Era. Parece caiado, mas é só argamassa branca. Isso, é. Porque a parede precisava de textura. É. E uma lareira cor de tijolo ficaria muito pesada. Ficou muito bom. Acho que aqui a gente vai precisar de uma tela pra lareira. Que ficaria nesse recorte. Uh. Só pra dar um pouco de contraste. Mais definição, mais contraste. É. Adorei. Eu também. Tenho um ar genuinamente europeu. E ela vai se sentir muito em casa. Eu fiquei afrancesado com essa sala. Ficou. Tipo extasiado. Sim. Mas afrancesado. Sim. Sacou? Essa é boa, é. Eu entendi. O piso certo tá sendo instalado. Os colocadores são bem cuidadosos. Pessoal, esse aí tá bem melhor. Sei que não é um piso caro nem nada, mas parece ser mais caro. Fica muito bom. E eu gosto muito do jeito que ele parece uma placa sólida de pedra que pode ter desbotado um pouco com o tempo. É. Quero ver como vai ficar quando tiver tudo colocado. É. Adorei isso. Quando tem peças mais baratas em duas cores diferentes e forma um desenho como esse, elas valorizam. É bem original. Tá entendendo? Claro. Parece até que a tinta dessa respingou nessa outra. É verdade. E ninguém limpou depois, sei lá. É diferente do que qualquer outra coisa. É diferente, com certeza. É tão bonito. Então, vocês podem continuar. Eu vou levar isso pro lote de devolução. Tudo bem. Obrigada por terem paciência comigo. Sem problema. Aprendi uma lição valiosa hoje. Checar todos os pisos. Checar a caixa toda de piso antes de encomendar. Uma decisão. Vocês escolheram outra pedra, mas eu acho que essa vai servir. A gente pode comprar essa? Podem. É calcário, mas está no orçamento. Essa aqui teria sido a minha primeira escolha. Ela é bem bonita. É que eu não tinha na loja naquela vez. É incrível. A gente acabou de receber. Os Carstons vão adorar essa e é perfeita pra cozinha. Ótimo. Eu acho que daria certo com o seu planejamento. Beleza. Isso é muito bom. Ai, que alívio. Eu tô literalmente nas nuvens. Essa opção é dez vezes melhor. É uma pedra menos densa e vai precisar de cuidados, mas tem uma aparência simples, de velho mundo europeu. Não tem muito movimento nem cor. É simplesmente uma placa de calcário na cor marfim cremosa. Dá até água na boca. Essa definição me deu água na boca. Vamos tomar sorvete? Olha o meu lindo calcário. Você gostou mais da que você tinha escolhido antes? Tá brincando? É um milhão de vezes melhor. E combina perfeitamente com o piso, com o backsplash e os armários. Esse piso, claro, parece que foi feito de calcário. Essa cozinha tem tanta personalidade. E acho que é a personalidade dos Carstons. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto